Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Outra pergunta. Qual a posição da mentalidade revolucionária dentro da modernidade? É possível afirmar que isso é do elemento chave onde todos os outros decorrem? Ao contrário. A mentalidade revolucionária vai se formando aos poucos. Também por aglomeração de elementos díspares. E você não pode falar de uma mentalidade revolucionária em sentido formal antes de que existisse a disposição dos interessados, os meios para fazer isso. Se você define a revolução como um projeto de sociedade futura a ser realizado mediante a concentração do poder, você não vê de fato nenhum projeto formalmente assim definido antes do século XVIII. Você tem, claro, ideias utópicas. Por exemplo, em Maquiavel, ele tem a ideia de uma sociedade futura a ser realizada também mediante a concentração do poder, mas ele não tem os meios para fazer isso. É a mentalidade revolucionária sem plano revolucionário. Então está um negócio incompleto. É como se fosse uma utopia. É uma utopia feia, uma utopia deprimente. Não é aquela coisa maravilhosa que os outros prometem. Mas, embora seja uma utopia negativa, uma utopia invertida, ela é apenas uma utopia. A utopia por si não basta para fazer a mentalidade revolucionária. Por isso que eu digo que a mentalidade revolucionária é um plano. Ela não é só um ideal. Se fosse só um ideal, então é, vamos dizer, uma prévia, é uma preparação da mentalidade revolucionária. Então, eu acho que a mentalidade revolucionária é um dos pontos de confluência das várias forças que geraram a modernidade. Quer dizer, a partir da ideia da organização central, do comando, do controle, surge a ideia. Se nós podemos controlar tudo, então nós podemos planejar o futuro. Não é isso? Vamos dizer, essa ideia do controle total e de um futuro planejado, ela já está dada no Francis Bacon. Mas, ainda assim, eu digo, sem um plano. Ele não diz como é que ele vai fazer isso. Eu já pensei, para esclarecer isso, precisaria analisar todas essas propostas utópicas, uma por uma, para ver em que medida você já tem ali o esboço de um plano, ou sem apenas uma ideia geral. Francis Bacon dá a ideia de que isso será realizado pela ciência. O famoso Nova Atlântida, é uma elite científica que vai fazer isso. Mas, ainda é apenas uma ideia. Quer dizer, a mentalidade revolucionária inteira implica o objetivo, a centralização do poder, a indicação de quais são as pessoas, qual é o grupo social que vai fazer isso, e como elas serão, vamos dizer, treinadas, adestradas e organizadas para fazer isso. Daí você tem a mentalidade revolucionária inteira. Fora disso, você tem elementos dela soltos. Obrigado. 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 Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia, a mais brasileiros, que precisam muito do conhecimento do professor Lávio de Carvalho. Então é isso aí. Fique com Deus. Até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. São alguns livros que eu já li. Na maioria foi doação, mas alguns eu adquiri. Professor Lávio de Carvalho. Alguns livros que perderam eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. São os pensadores aqui que realmente, como o Professor Lávio de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal. Beijo amanhã. Tchau. 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 Tchau.